Oi galera, hoje eu vou fazer revisão dessa caixa. Tem quatro meses que ela não mexe. Que não mexe, esse é da nossa amiga, que nós trouxemos pra ela aqui um tempão. Olha aqui gente, vamos abrir aqui Daniela? Tirar o telhadinho. Mostra aqui pra gente ver como que tá. Elas não fizeram mel aqui gente, olha só, tá vendo? O que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir os buraquinhos que tem aqui, pra ver se elas sobem. Porque ela fecha com o próximo. Isso, ela fecha com o buraquinho. Tem vídeo canal fazendo a transferência dessa já tá aí. Elas não subiram pra melgueira. Vou colocar só a cera, só a cera. Tá vendo? Vamos abrir aqui pra gente ver Daniela como que tá. Aqui. Nada, não subir nada. Agora vamos tirar aqui o acetato pra gente ver como que tá lá dentro. Ó, já fiz os furinhos aqui. Olha aqui. Tem mel, pessoal! É, tem o mel pra elas né, Daniela? A reserva delas. Aqui, vamos ver aqui como que tá os discos. Elas tão desenvolvendo bem. Aqui. Olha aí, olha lá a rainha. Tá vendo a rainha, pessoal? Olha lá, a rainha tava lá fazendo postura. Esse disco aqui é novo. Então, por isso que a rainha tava aqui em cima, ó. Tá fazendo postura nesse aqui, ó, pequenininho. Aí a rainha. Tá aí. Aí a já desceu já, a rainha. E aqui são os potinhos de mel. Essa cor mais clarinha aqui é o pólen. Aqui é mais discos que é mel. Isso, esse é o mel. Vou fechar um pouquinho aqui. Pra depois elas estruturam de novo. E nós vamos voltar de novo com o mesmo esquema. Pra ver se elas sobem. Essa aqui? E como aqui já tá cheio, talvez elas sobem aqui, ó. É, põe esse aí, Daniela. Como assim? Isso, assim viradinho. E pronto. Aí. Pronto, galera. Olha só. Esse nós vamos... A gente ia colocar outro módulo, não vai ter jeito. Vamos deixar esse aqui, só esse aqui mesmo. Vamos fazer outra revisão dessa belinha. A Bela já tá aí. A hora é sublininho cheio. Tem muito mel. Essa chame tem quase meses que não faz revisão. Agora vamos abrir. A mel queira. Ela ainda está vazia. Tem um vídeo aqui no canal. Da transferência dessa já tá aí. Tem quanto tempo, Raul, que você tem essa abelha? Quatro meses. Gostaram, pessoal? Escreve no canal, dá joinha, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Isso. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.